Oi! O nosso assunto de hoje é a cúrcuma ou a safrão da terra. A cúrcuma pode ser tanto usada na culinária como também uso terapêutico. Então vamos falar primeiro o uso culinário dela. A cúrcuma não tem muito gosto. Ela, na verdade, é usada para dar cor aos alimentos. Apesar de que para o Ayurveda se usa a cúrcuma para melhorar a digestão. Então, mesmo que a gente esteja falando de culinária, é importante observar que para o Ayurveda seria bom a gente usar habitualmente a cúrcuma na nossa alimentação, principalmente quando a gente vai comer coisas que tenham mais proteína, porque a proteína tem uma digestão um pouco mais difícil e a cúrcuma ajuda nisso. Ela também é um bom antídoto para o efeito de gerar muco do leite e derivados. Então, quando a gente estiver usando alguma comida que tenha mais queijos, então seria bom usar a cúrcuma também para contrarrestar esse efeito do queijo, dos leites e derivados. Mas tem uma coisa assim importante para ser falada da cúrcuma, que tem muitas qualidades de cúrcuma no mercado. E a maioria delas usa fubá para diluir a cúrcuma. Então, você pondo o fubá na comida, você vai conseguir alguma corzinha amarelinha, mas não é a cor maravilhosa da cúrcuma. Então, eu trouxe aqui uma cúrcuma de boa qualidade para vocês verem que cor espetacular ela tem. Ela é amarela, mas ela vai puxando para o laranja e é bem vibrante. Essa cúrcuma aqui, por exemplo, não tem fubá, mas ela também não pode durar muito tempo. Depois de uns seis meses, ela fica velha. E tem uma coisa também bem importante de falar da cúrcuma, que é o seguinte, tem muita gente que acha o máximo usar a cúrcuma fresca na comida. Tem gente que até coloca a cúrcuma no suco verde, ou seja, descasca a cúrcuma e coloca no suco verde por causa do efeito antioxidante, anti-inflamatório que ela tem. Porém, isso não é recomendado, porque a cúrcuma, assim, in natura, ela tem antinutrientes tóxicos que esses antinutrientes são lavados no processamento da cúrcuma. Eles são, a cúrcuma, para ela chegar aqui em pó, ela foi seca ao sol, depois ela foi lavada, depois ela foi seca de novo e, às vezes, ela passa até por duas lavagens. Então, esse processo retira esses antinutrientes. Então, não é legal usar a cúrcuma fresca. É bom usar ela seca em pó. Bom, qual que seria o principal uso dela na medicina natural? Ela é antioxidante e anti-inflamatória. Agora, no Ayurveda, quando a gente usa ela como anti-inflamatória, ou seja, para ela reduzir as inflamações, nós fazemos uma sinergia com a pimenta do reino, mais ou menos na base de três partes de cúrcuma para uma parte de pimenta do reino. Ou seja, é bem mais cúrcuma do que pimenta do reino. Então, quando a gente quer esse efeito anti-inflamatório, tem que lembrar de usar a pimenta do reino. E qual é a função da pimenta do reino como acompanhante da cúrcuma? A pimenta do reino potencializa a ação da cúrcuma, porque a cúrcuma é muito lenta na penetração. Então, a pimenta do reino faz com que ela possa penetrar com mais facilidade nos canais até chegar ao ponto em que ela necessita ser usada. Então, nos pratos vegetarianos, a gente poderia imaginar a cúrcuma acompanhando os pratos que têm leguminosas, como feijões de vários tipos, lentilhas, grão-de-bico. E nesse caso, ela combina também tanto com os feijões como também com legumes. Você pode misturar a cúrcuma com legumes. E um bom acompanhamento para a cúrcuma em termos de sabor seria o leite de coco, as pimentas, por exemplo, pimenta dedo de moça, ou a pimenta biquinho também, ou a pimenta cambuci, que fica uma delícia com a cúrcuma, leite de coco. Imagina assim, uma lentilha que você deixa ela dourada com a cúrcuma e cremosa com leite de coco e enfeitada com pimenta biquinho vermelha. Olha que espetáculo de comida! Então, se a gente for pensar num uso terapêutico da cúrcuma, nós poderíamos imaginar que, por exemplo, ao longo do dia, a gente vai estar usando uma colher de chá de cúrcuma com uma pitadinha de pimenta do reino nas comidas que a gente vai comer tanto no almoço como na janta. Essa poderia ser uma boa maneira de incluir a cúrcuma na alimentação, se certificando de que você come pelo menos uma colher de chá com uma pitadinha de pimenta do reino. E é isso por hoje! Se você gostou, curte o nosso canal, curte o nosso vídeo e se você tem alguma pergunta que você gostaria que se transformasse no nosso próximo vídeo, não esquece de escrever nos comentários abaixo. Tchau!